Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Alone in the Dark, o novo pesadelo No último episódio saímos da mansão e as hordas de monstros começaram a aparecer Encerramos o disco 1 ai Agora o disco 2 deve ser lá no Fort Onde o Morton deve estar, então vamos trocar de CD, vamos lá Aperte Start Caramba, quem é que ta morto ai? Outro negócio de gás, isso aqui deve ser munição lá pro... Ele não fala nada Legal, tem um cara pendurado ali na grade e não fala nada Caramba, eu conheço o Fort Tem algum tipo de planetário aqui, é incrível Os Mortons realmente se divertiram em tudo Sim, com um objetivo em mente O Jeremy Morton tem que ter construído Isso tem algo a ver com um ritual indiano Há algo aqui que parece como uma board de controle Eu vou tentar entrar Aline, eu tenho que admitir, você está lidando tudo isso incrível Ah, a Aline ligando falando que ela está no Fort E ai eu... Ela falou que tem um planetário lá Que é realmente impressionante Ele falou que ela está lidando com isso muito bem E agora... O que que ela falou? Pior que eu perdi Não, o mané ele... Todo escuro ele vai e desliga a luz Não, ainda apareceu um monte de capeta pelo caminho Morre, desgraça Toma Só um pedacinho de merda Ah, agora vem um grande Morre também Caramba, é uma infestação Tem mais algum querendo ser herói ai? Pô, o Jota desliga a luz Eu usaria o... Vamos tentar usar isso de novo É porque o alcance do plasma Ele é muito curto E o... Ele só mira para baixo quando a gente está... Está andando O que eu falo? Quando ele está apertando para frente para andar O forte está lá atrás O forte está lá atrás O que é isso? O buraco do inferno está abrindo? Ih Quem é que é essa cabeça aqui? Ih Não fala nada, só olha para a cabeça decepada Se eu estou enganado Acho que é aqui que a gente encara o último chefão do... Ah, agora eu vi o que aconteceu A gente só... A gente só... A gente... A gente encara acho que o último boss Lá no Game Boy Não posso cruzar a ponte Ela caiu É... Que beleza Aqui tem um... Parece que o lugar... Lembra um encantamento Parece que está posicionada com posições cardiais Quer dizer, em relação as estrelas Se eu puder descobrir onde eu estou Estou certo que ele não poderia me ajudar Se eu puder achar o norte, leste ou oeste Eu saberei o suficiente para me orientar Pô, uma hora ele não quer falar nada Outra hora ele não pode falar também Não... 5 Será que é para a gente fazer esse troço agora? Eu só entrei para entrar mesmo Mas eu vou checar a porta que tem ali Acende a bosta dessa luz, pô Não... mas os bichos fugiram? covarde bem tem aquele lá mas a gente continua indo e o caminho continua aberto eu to andando mas to ouvindo um barulho de alguma coisa correndo uma escada aqui é uma maravilha ir para uma gruta onde o lugar ta cheio de bichos ah legal que agora mostra onde a gente ta mas na mansão o mapa não mostrava onde a gente tinha que adivinhar oooohh Refetiva essa... Não, que legal, onde é que eu to? Pô, eu saí do mapa, que merda é essa? Que merda? Que merda? E aí? Que merda? Que merda? E aí? Que merda? E aí? Deu pau no jogo, pô, é toda sacanagem Não, pior que não sai dessa merda, dessa imagem Ah, não vou entrar mais nem nessa bosta, essa escada Não sei que merda foi essa ai Eita Caramba, ta com a lanterna ligada e não Ah, vou atapar o Rocket Launcher aqui Isso é um pantano? Nossa, que maravilha Ah, várias vezes Não precisa ser que water Não pode ser mais Que a lanterna ligada Não pode ser mais Ah, que maravilha, quanto mais eu ando mais vai ficar no fundo isso ai Tem uma saída aqui Olha só o nosso avião Legal, não, que eu atingi o bicho, mas ele só caiu no segundo tiro E ai piloto, como ele ta? Quer um band-aid? Ah, legal que ai não fala nada né, o cara só morreu para trazer eles aqui Ah, não sei se estava nesse ângulo quando eu entrei aqui não Tem uma coisa no chão Ah, alicate Ih, lente azul Já vi esse tipo de lente, o azul é usado para detar velhos traços de sangue seco O cara tá vendo? Por que? Stop jerking around Let me try and get you out of here Ah, my legs The radio is dead Everything will be okay, everything will be just fine I don't wanna die I don't wanna die Hey, let go of me Don't leave me here Please, I beg you I said let go of me Ah, go on I'll never make it Sure you will I'm telling you I'll never make it Just promise me one thing When you see Johnson Tell him something for me Tell him his cover is blown aus of all Oh D Shいや Ooh Tens Uh só acontece as coisas se a gente vai lá dentro o avião começou a afundar, o cara acordou, mas falou que não vai conseguir sair vivo e ai o avião chegou na água mas olha o que eu posso fazer para ele, é melhor não voltar lá a fuzileja está muito instável e ai senta seu idiota pô é sacanagem, me coloca do lado o bicho aqui também pô, será que a gente podia salvar mesmo o cara? nossa ai agora eu fico pensando, ele estava com as pernas presas eu peguei o alicate, será que pude ter salvo ele? é eu estava olhando, realmente não da para a gente salvar o cara não o avião afunda só que eu tenho que voltar lá onde estavam aquelas pedras e a gente virou para a Aline aqui e tem uns itens para a gente pegar lá ai o hitante desse jogo é esse aqui ó você está mirando que é o tiro batendo na parede já dá muito tempo eles ainda estão lá atrás bom que a gente não precisa realmente subir aquelas escadas tudo lá é só para pegar munição lá ai eu tenho que voltar lá nas pedras onde a gente viu que era o norte lá fazer uns encantamentos lá umas macumbas ai tem um ente no chão será que isso aqui é a cabeça daquele corpo que estava lá pendurado? então esse aqui realmente é o norte que é o norte o nordeste esse aqui deve ser o leste ai que merda é essa Tenho três. A single mark. Ok, that's exactly what I need. Could you be a bit clearer? I'd rather be sure for myself first. Go to the Southeast Stella and call me back. We'll see you next time. I'll see you next time. E aí, não há marcas naquela Estela. Ok. West Estela. E aí, não há marcas naquela época? Você quer experimentar sua incantação ou não? Isso é o que eu estou aqui para. West Estela, três marcas. Boa. Deixe-me explicar. Eu acho que cada marcas corresponde a um número. Eu estou em frente à esta control board. Minha ideia é, se eu entrar os números, o que isso é um planetário, isso deveria me dar uma direção. Ei, eu confio com você. Então, vá para a South-West Estela. Ok. South-West Estela, um marcas. Agora estamos chegando em algum lugar. Estela, estela? Eu estou em frente à Estela, dois marcas. Eu estou começando a sentir que isso não é engraçado. Spoil sport, estamos quase chegando. Norte Estela. Não é assim. E agora, estela? Está em frente à South-East Estela. O que? Te parece que você é fazendo meu estoque aqui. Se você não conseguiu minha ajuda agora. Ok. Hey, hey, não se torna tão touchy agora. South East Stella, nada, obviamente. Ficou lá, Carnby. The South West Stella, e é terminado. South West Stella, um marco. Ok, como eu disse, é terminado. Carnby, você nunca me acredita. Mas você sabe que eu acredito em todas as palavras que você diz. Se eu não me engano, aquele círculo de estrelas de sua vida nos deu um dia de hoje em dia. Uh-oh, isso significa... ...that tonight's the night, the gate... ...can be opened. Carnby, eu não me sinto tão bom. Agora não é a hora de desistir. Eu ainda preciso de direção. Espera, eu estou entrando o dia em um controle de estrelas. É incrível. Ok, os planetes estão se aproximando. Que onde estão eles indo? Bem, para o ombro, eu acredito. Sim, é isso. Para o ombro. Obrigado. Não você acha que estamos em frente a nossa cabeça sobre isso? Eu não tenho ideia. Tudo que eu sei, é que eu quero sair daqui aqui vivo. E você tem a minha palavra, nós vamos fazer isso. Eu gostaria de acreditar você. Eu gostaria de dizer que estamos em frente a minha palavra. Ah é, agora a gente tem que colocar o encantamento que a gente escutou lá no inicio do game, num gravador que a gente tá com ele. Vamos ver se a gente consegue. Ele fala Ogulai... Ah, qual que era a outra sequencia? Deixa eu ver. Eita que a gente tá fazendo uma comba. A pedra de Stille... Olha a outra... Agora a gente tem um Bizão e agora a gente tem um Touro. As segundas, só faltam 5. Vai continuar brilhando aqui? Ah... Acende essa bosta isso ai. Não, ainda tem um som esquisito que a gente escutou que... Deve ter alguma coisa esperando a gente. A cabeça ainda ta ali. É, parece que tá tranquila. Agora é voltar pro pântano. Ah, tá querendo o disco que a gente pegou ali. Senta essa bosta, pô. Você enxerga no escuro ou não. A escada a gente não precisa mais subir. Ah, vai merda, quase trovou nosso jogo. É, então a gente tinha que fazer ali o negocio. Os bichos tão lá... Tá um pouco de luz na vida de vocês. Ah, que legal essa porra desse negocio. Ah, deixa eu olhar a merda desse mapa. Aline? Ah, para de ligar pra Aline, seu bunda mole. Tem que dar uma volta nessa merda aqui. O idiota desliga a luz. Nossa, meu filho. Pelo amor de Deus. Macanagem, achei que dava para salvar o piloto Ah, se ele não morresse ali, ele ia morrer na mão dos bichos mesmo Ai que porra foi essa Da uma olhada no mapa, como é que está aqui Tem um forte que está ali, tem uma área grande Tem uma capela Que é lápide Ataquem, a escala amuleta é toda Ah, agora é mais um grande Olha a ponta para o chão Caramba, eu entrei em outra área Eu acho que a gente ainda deve estar longe do forte então Ai que desgraçado, atira no negócio, ele atira na parede Caramba, dois tiros de... Que desgraçado, ele esperou a gente ficar de costas aqui para aparecer Ah, aquela visão do que estava próximo da porta sumiu Ah, voltou Decide ai meu filho Mas meu povo, é isso ai Já datando o tempo ai do nosso episódio de hoje Começamos o CD2 ai Fizemos uma pequena macumba Deixamos o coitado piloto morrer de vez E conseguimos mais uma estatua ai Que a gente precisa de sete Pô, a gente só tem duas Então a gente tem que encontrar a Aline no forte Para dar o disco que a gente conseguiu para ela Mas isso ai a gente vai fazer ai no próximo episódio Eu estou até la, tudo de bom e fui É, estamos no melhor lugar que poderia estar Uma capela no meio dessa, assim, buraco do inferno Tchau 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 Tchau